Taca Taca Te olhei, você me se queimando, olha pra mim Se direi que também quero do seu olhar um te ver Te olhei, você me se queimando, olha pra mim Te direi que também quero do seu olhar um pouquinho E só seu calor me aquece, nesse instante peço um momento de dor Oh chega, não está direito sofrer desse jeito por falta de amor Em estrelinha do céu, chegue pro meu coração Ilumina o meu viver, estire da escuridão Que estrelinha do céu, chegue pro meu coração Ilumina o meu viver, estire da escuridão Te olhei, você me se queimando, olha pra mim Te direi que também quero do seu olhar um pouquinho Se queimando, olha pra mim Oh saudade, eu te direi que também quero do seu olhar um pouquinho E só seu calor me aquece, nesse instante peço um momento de dor Chega, chega, não está direito sofrer desse jeito por falta de amor Que estrelinha do céu, chegue pro meu coração Ilumina o meu viver, estire da escuridão Que estrelinha do céu, chegue pro meu coração Ilumina o meu viver, estire da escuridão Ilumina o meu viver, estire da escuridão